Desde junho de 2016, a Força Aérea Brasileira mantém uma aeronave disponível na Ala 1, em Brasília, para atender às demandas de transporte de órgãos no Brasil. Esse serviço é acionado quando a Central Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, recebe a informação de que há um órgão compatível com o de algum paciente que necessita do transplante no território nacional e solicita o auxílio da aviação civil ou da Força Aérea Brasileira. O transporte de órgãos de menor complexidade conta com o apoio voluntário das companhias aéreas. Já os que necessitam de maior agilidade para chegar a seu destino, como um coração, são encaminhados para a FAB, que tem três modelos de aeronaves para o serviço. Dentro das nossas aeronaves que nós temos, o Caravan, o Bandeirante, o Liarjet e o Brasília, a gente vê qual o avião mais adequado para fazer o transporte, tendo em vista a pista da localidade que o órgão vai ser retirado, a distância para o local onde o órgão vai ser transplantado. E tendo o posse de tudo isso, a gente embarca com a equipe médica, a equipe médica faz a extração do órgão e leva o órgão para a pessoa que vai recebê-lo. O coração, por exemplo, ele é um órgão que tem um tempo de sobrevida muito curto, um tempo de aproximadamente quatro horas, então ele demanda de um avião que seja mais rápido. Lógico que isso também depende da distância que o órgão vai percorrer. Se a gente for fazer, por exemplo, uma extração de órgão em Goiânia para trazer para Brasília, a gente não precisa colocar um avião de grande performance, porque a distância é curta. Agora, se a gente for transportar um órgão, por exemplo, de Brasília para o Rio de Janeiro, a gente já precisa de um avião de grande performance. Minha missão é de igual importância de todas as outras, só que ela se reveste de um sentimento especial, porque a gente tem uma vida em solo que está com esperança depositada na gente, com esperança de que a gente vá fazer um bom trabalho e levar essa esperança e segurança para ela. Há aproximadamente um ano, uma pequena moradora de Lusiânia, no interior de Goiás, recebeu um duro diagnóstico, o de miocardiopatia dilatada, doença que impede o correto bombeamento do coração. Ana Júlia Aleixo, hoje com 10 anos, precisou de um transplante de coração para sobreviver. No dia 19 de junho de 2016, uma aeronave do modelo Lierjet, da Força Aérea Brasileira, decolou rumo à Uberlândia para buscar um coração compatível com o da menina. Para sua mãe, Maria Aparecida, a esperança estava na chegada daquela aeronave. Quando surgiu o decreto que ia ter um avião disponibilizando para os transplantados, eu vi nisso a esperança que não tinha. Porque eu falei, é nesse avião que o coração da minha filha vai vir. Falei com muita fé e foi, o primeiro órgão a ser buscado foi o dela. Muito obrigada ao pessoal da Fabia e desejo tudo de bom para vocês. Tchau.